E o mico da final dessa Copa do Brasil não poderia deixar de ser o Lincoln, o ex-palmeirense que trocou o Palmeiras pelo Coritiba, falou muito no primeiro jogo, falou muito no vestiário, falou muito no segundo jogo, entrou em campo, até fez uma boa partida, mas acabou morrendo pela própria boca. O Palmeiras foi lá, o Marcos Assunção, que era seu desafeto, fez a jogada do gol, calou a boca dele no fim do jogo e o Lincoln está lá, chupando o dedo, sem ter levado o título que tanto sonhava. Essa final não é um personagem que mereça, literalmente, o título de Pereba, mas eu vou votar no Vanderlei, goleiro do Curitiba, e quando o time tinha acabado de tomar o empate, precisando de dois gols para se manter vivo na final da Copa do Brasil, quase tomou um gol de falta do Assunção, de um pouco para frente do meio de campo, uma bola ali que ele deu uma olhada, achando que ia para fora, foi surpreendido com a bola na trave, poderia, por pouco, não foi um pereba completo. Olha, dessa vez não tem nem dúvida sobre quem é iluminado, né? Acho que o iluminado dos últimos 14 anos do Palmeiras é o Betinho. Betinho, que é o novo Ozeias, fez mais um gol espírita aí, garantiu o título para o Palmeiras, num momento muito complicado do jogo, que o Curitiba ia crescer, e tão criticado, tão questionado pela torcida do Palmeiras, Betinho pode dizer que fez o gol do título, esse título tão importante para o Palmeiras da Copa do Brasil. Tchau, tchau, tchau.